Você me chamou de coitado Porque eu não tenho dinheiro E perdeu o seu bem amado Para mim que são simples que eu leio Seu dinheiro foi muito mais forte Meu amor ele derrotou Neste jogo eu não tive sorte Desta vez foi você quem ganhou Ela quis ter de tudo na vida Automóvel e televisor E eu que sou pobre e coitado Só lhe dei o meu grande amor Se cansou de viver a meu lado De comer arrozinho e feijão Se julgava mulher de verdade Me deixou na cruel solidão Fui correndo a sua procura O dinheiro é sua ilusão Como pode duelar um coitado Contra quem tem mais de milhão